Ok, pessoal, então aqui é o Tio Nitro, aqui com mais um Nitro Sessions, né, então hoje nós temos a Erika, o Thierry e a Luísa, que a gente já está aqui fazendo essa campanha já tem um tempo, e agora a gente vai entrar numa nova temporada na campanha, onde nós vamos, é, eu vou mestrar, né, uma aventura oficial do World of Dragons, que é a Relíquia do Vale do Trovão, que é uma aventura escrita pela Franz Andrade e pela Elisa Guimarães, e é uma aventura, lá do pessoal da Redbox, é uma aventura que mistura Lovecraft e Call of Cthulhu, os temas de Call of Cthulhu, com fantasia medieval, e é uma mistura bem legal, bem, bem, é, até, eu diria assim, bem fiel à proposta do Call of Cthulhu, do Lovecraft, então, é, é, vai ser mais uma aventura assim, com uma pegada mais de horror, mas, como sempre, vai ser bem engraçada também. Dependendo da gente. Ou comédia, exatamente. E essa aventura está à venda do site da Redbox, hein, gente, pode comprar. Isso, exatamente, essa aventura acabou de lançar, está lá para comprar, eu comprei a minha, não ganhei de grátis, tá, paguei, é machã, é machã porque eu gostei e eu gosto e é... o trabalho foi muito bem feito pela França e pela elite. Então, primeiro, é, cada um de vocês pode apresentar os personagens, né, porque isso aqui vai para uma nova playlist, porque essa aventura é bem longa, então vai ser quase uma subcampanha dentro da campanha. Então, a Elza é uma órfã, ela é sobrevivente de um naufrágio, ela apareceu lá nas praias na ira das sombras e foi criada pelo... pelos dois. Pelos povos lá. Pelo Valo e pela Verusca. Pelo Valo e pela Verusca. Muito bem criada. Muito bem criada, por sinal, super educada, tudo mais. Dá para ver só pelo tamanho que ela ficou. Foi bem alimentada. Bem alimentada. E ela está afim de conhecer a terra de origem dela. Exatamente, exatamente. A Verusca, ela é de uma raça diferente das raças encontradas pelo mundo. Acho que essa raça só se encontra lá na ilha, onde eles estavam, na ilha bem isolada. Ela é uma genase, uma genase do gelo. Ela é nascida na ilha das sombras e lá tem a tribo das genase que são conhecidas como as bruxas geladas, elas manipulam as artes mágicas voltadas para o gelo. A tribo dela encontrou a Elza quando era bebê num barco naufragado, aí a Verusca pediu para a mestra chefe da tribo, né, para a mestra dela, para criarem aquela criança, porque era uma criatura diferente e poderia ser interessante elas terem ali. Então elas desenvolveram uma amizade, elas cresceram juntas e quando a Elza sentiu a necessidade de partir pelo mundo para buscar sobre a origem dela, a Verusca falou, não, então eu vou com você, porque para mim é que eu já conheço tudo e eu quero conhecer o resto do mundo também. E é. O Valon é um homem sombra que cresceu, nasceu, cresceu e viveu lá na Terra das Sombras e quando eles encontraram a Elza, o Valon viu uma oportunidade de investir um pouco do seu conhecimento e da sua experiência, sua sagacidade em outra pessoa e quando ela surgiu a necessidade dela procurar mais sobre a história dela, o Valon vislumbrou a oportunidade de ir junto e também cuidar um pouco desse seu investimento. Então eles saíram da Ilha das Sombras e seguiram pelo Mar Infinito em busca do continente perdido de Rianon. Ah, para lembrar, essa campanha está dentro do cenário Legião, que daqui a pouco vai sair para a editora Redbox. Eu participei lá da criação. Então eles estavam lá no Mar Infinito, chegaram em uma ilha, nessa primeira ilha, eles se envolveram com o problema de uma vila dentro da ilha e acabaram salvando uma sociedade de transmorfos aranhas, araneias, dos quais eles receberam um medalhão que transforma, dá poderes de aranha, uma vez por dia. Depois daí eles saíram dessa ilha, chegaram na Ilha das Escamas Malditas, onde eles enfrentaram um monte de troglodita e homem lagarto lá e quase morreram por causa do deus Ilagode, que era um tiranossauro gigantesco, que era quase como um deus dentro da ilha e com a ajuda de macacos inteligentes, macacos falantes, gorilas, né, de um gorila... Igualmente o Chico Panza. É um guerreiro orangotango, o Chico Panza, eles conseguiram derrotar os Ilagodes e agora eles seguem no Mar Infinito novamente em busca do continente perdido de Rianon. Então a gente começa aqui, né, nessa busca do continente perdido de Rianon e é exatamente esse momento que a gente começa. E vocês vão andando, vão seguindo com o barco até que vocês avistam, né, vocês estão andando, estão lá navegando pelo oceano, já estão gastando bastante as rações, sobraram apenas umas duas rações... Algumas bananas gigantes. Algumas bananas gigantes. Quando a Verusca, com os seus olhos aguçados de guianase do gelo, ela vê à distância uma ilha. Uma ilha tão imensa, tão imensa, que parece nem ser uma ilha. Que eu nem sei como vocês não viram. Não, vocês... Você avistou primeiro, você avistou primeiro a ilha, né? Lá longe. Lá longe. Bonita essa ilha aqui. Isso. Você avistou primeiro a ilha e essa ilha é... Parece um continente, parece que é nó. Parece um continente, ela começa a abrir assim, abrir assim, e vê que vocês vão se aproximando. É, terra vista. Começa a aparecer umas gaivotas e tudo, né? E aí, é... Aí, vocês... O barco de vocês vai chegando e você vê que tem uma praiazinha ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Eba! Uma praiazinha. Ah, sim. Nessa região aqui. Vamos aportar ali. Behind us aqui, né? Ah, agora que eu tô vendo a praiazinha. Yes. Né? Essa praiazinha aqui. Vocês vão chegando nessa praia. Estamos na praiazinha. Isso. E vocês escutam... É... O... À medida que vocês vão chegando, vocês notam que a praia tem pessoas na praia. Né? São os nativos. Os nativos. Você vê que tem um grupo de uns... Uns quatro anões, assim, restaurando um barco lá na praia. Vamos ficar em alerta, não sabendo se são amigos ou inimigos. Exatamente. Eles estão batendo, são os quatro anões, eles estão batendo lá a... O barco, né? E... À medida que vocês vão se aproximando, eles vão parando e olham, assim, pra vocês com... É... Um pouco de confusão. Um olhar suspeita, né? E, à medida que vocês vão aproximando, eles param e começam a pegar os martelos, assim... É, meio com receio. Um deles vira e sai correndo lá pro meio da floresta, enquanto os outros ficam assim parados, é... Olhando pra vocês, à medida que o barco de vocês vai cruzando os oceanos, vai cruzando as ondas... Vai se aproximando com as ondas e deixa vocês na praia, até que vocês chegam na praia. Não façam movimentos brusos. Aí, os anões vão chegando, assim, perto de vocês, né? E, é... Eles... É... Como vocês são da Ilha das Sombras, né? O pessoal da Ilha das Sombras, porque é uma ilha cheia de magia e tudo, né? Vocês têm... É... 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 Deixa eu ver como é que a gente faz isso. Vocês têm o... O pessoal da Ilha das Sombras, os nativos da Ilha das Sombras, têm o dom das línguas, né? Então, quem nasce lá, a maioria das línguas de humanos, humanoides, assim, consegue entender por meio de magia. Uma habilidade magia. Ok? Isso é uma habilidade que os deuses das sombras lá deram para os habitantes, não... Para eles, para os deuses das sombras se comunicarem com os habitantes, né? Eles deram essa habilidade... Essa habilidade inata. Para todo mundo de lá. Os deuses já queriam que saíssemos em aventuras. Exatamente. Na verdade, essa habilidade não é para quem nasce lá, não. Só se você ficar um certo tempo, mais de um ano na Ilha das Sombras, você ganha esse dom das línguas. A magia fica impregnada em você. Fica impregnada em você, exatamente. Porque os deuses antigos querem que todo mundo saiba a linguagem dos... Se comuniquem. ... dos outros... ... para análises, para os destes para análises chegarem aqui, conversarem uma boa e corromperem todo mundo. Exatamente. Então, está explicado. É para quem poder levar a palavra dos deuses antigos para todos os céus. Então, está explicado. Por que é que vocês vão saber como se comunicar com todo mundo dessa ilha perdida? Tá. Então, nós vamos fazer outros índios perdidos. Exatamente, exatamente. Então, ele chega, um dos anões viram assim e falam assim, uai, quem vem lá? De onde? Quem são vocês? De qual reino vocês vieram? Calma, viemos em paz. Eu vou caducar o Valon assim. Vai lá. Com as coelhas que vocês têm a lábia a boca. Eu não. Olha o tamanho da Elra. Eu vou ficar aqui bem escondidinho. Então, eu vou lá, que eu sou mais diplomata. Se bem que a mais diplomata é a... É, vamos fazer assim. Então, eu desço e você vai atrás de mim, assim, né? Tipo guardar a costa. Cover me. Saudações, habitantes deste local maravilhoso e paradisíaco. Nós somos viajantes e estamos cruzando os mares, desde a Ilha das Sombras, procurando por informações a respeito do... Aí, qual que é o nome do seu planeta? Ah, né? O continente de Rianon. O continente de Rianon. Aqui, estamos aqui. Aqui é o continente de Rianon? Sim, sim. Este é o continente de Rianon. É mesmo? Chegamos! Victory! É, chegamos, chegamos, chegamos! Você vê que aqui, na verdade, não é o continente. Aqui é o continente pró... Aqui é essa terra que vocês estão procurando por Rianon. Rianon é a nossa terra de origem. Ah, no entorno. É no entorno. Mas a gente considera esse nosso território aqui como parte de Rianon. Porém, muitos, 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 muitos dos habitantes aqui do nosso... Deixa eu ver aqui. Lá na Ilha das Sombras, lá a gente chama isso de região metropolitana. É, subúrbio. É a região metropolitana de Rianon. Ah, cidade satélite. Cidade satélite, é. Os arrededores. Isso. Esse nosso território aqui, a gente chama de... Tchá, 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 tchá. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Wait for it. We'll be legend. Wait for it. There. É. Aqui, apesar de ser um lugar muito grande, nós chamamos a ilha de Arcanária. 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 Então é uma ilha, não é continente. Sim, mas é bastante grande. Sei. Uma ilha continental, assim, sabe? Ah, tá. Mesmo assim, vocês... Eu nunca vi pessoas assim como vocês. O que é que você acha, Surumun? Aí o Surumun, que é o anão do lado dele, vira para ele e fala assim, ó, Tremun. Não sei. Acho que nós temos que levar esse pessoal lá para o Bó, para o mestre Bó, para ver o que que ele decide fazer com eles. Eles parecem, estão dizendo que estão vindo... Vindo... Vocês realmente não estão vindo com intenções hostis aqui para a nossa cidade de Pedra de Dunwich. Não, de forma alguma. A gente reconhecia essa... Sim, exatamente. Vocês não têm hábito... São as amenas de passagem. Vocês não têm hábito de receber forasteiro, não, aqui? Sim, sim. É da tradição de nós, os anões tacras. A gente tem muito essa honra de receber forasteiros, desde que venham em paz e não queiram causar problemas para a nossa cidade de Pedra de Dunwich. Nós nos encaixamos nessa descrição e adoraríamos acompanhá-la. Vamos ver essa hospitalidade. Parece ser muito agradável o ambiente aqui, então a gente gostaria de conhecer os hábitos e costumes locais. Não parece bem mais amêndo do que na outra aí. Bem, infelizmente, nós temos que completar que esse nosso barco aqui, ele está com um buraco e nós não podemos levar vocês até a Pedra de Dunwich, se bem que o nosso irmão, o nosso irmão Garamun, ele foi para a Pedra de Dunwich avisar o mestre Bor da chegada de vocês. Quanto tempo vai levar para consertar o buraco? Eu não sei. Muitos dias? Sem a ajuda de Garamun, nós vamos levar mais metade do dia para fazer isso. E se a gente ajudar, acaba mais rápido? É muito bom. Bom dia, se vocês ajudarem, nós ficaríamos muito gratos sobre isso. Ah, nós estaríamos. É, na palavra de nossa boa vontade. E quanto que está pagando aí? Quanto que vocês pagam aí para me ajudar vocês? Qual que é o valor da hora de trabalho? Ah, nós estamos oferecendo... Olha... Não, é porque o Valon, o jeito do Valon falar é diferente. Ele, então, assim, o que ele quis dizer é que a gente está muito feliz em poder ajudá-los. É, por um preto módico. Não, tem noca de estadinho. Estão famintos, estão cansados. Ah, sim, sim. A gente está viajando há muito tempo. Quanto tempo, gente, que a gente está no mar? Tem quanto tempo já? Pode rolar, rola um D4. Rola um D4 e vê quanto tempo vocês estão andando no mar. Quantas duas? Quantas duas? Quem não vê quem está bom enrolar em hoje? Quatro. É, bastante tempo, né? Quatro, quatro semanas, um mês. Nossa senhora! A gente já está ficando sem mantimentos. Estamos ficando com insônia, de preocupação. Estão só com duas rações que sobraram. Pois é. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos ajudar. Eu vou ficar aqui orientando vocês. Dá um suporte emocional. Vocês vão consertar aí. em troca por esse nosso ajuda árdua. A gente vai querer ser muito bem recebido lá na cidade de vocês, então, hein? Ok. Tudo bem. Nós, os anões tacras, nós prezamos muito os forasteiros que vêm visitar a nossa ilha e, já que vocês decidiram ajudar a gente a consertar esse barco furado, Sim. É, eu posso conversar com o mestre Bó e oferecer um emprego para vocês, se vocês estão interessados. A gente está interessado. Mas, primeiro, primeiro, enquanto vocês estão lá consertando o barco furado, ele pergunta para vocês sobre as suas aventuras, né? Sim. Vocês vão contar as aventuras? Eu vou... Sim, acho que é legal a gente contar que a gente venceu o Zilagode na Fortaleza dos Anões, talvez eles se identifiquem. Enquanto a Elza e a Berusca trabalham lá, o Valon vai se ocupar em florear todas as histórias, contando todas as façanhas que ele, praticamente sozinho, conseguia fazer, com um pouco de ajuda da vida. Ótimo. Mas, se ele falasse uma coisa muito absurda, a gente corrige. É. Eu, sozinho, não sei o que. Porque a gente está escutando tudo que você está falando. Se não fosse por mim, Zilagode, aí ele estaria vivo. Ótimo. Joga uma jogada de proteção modificada com carisma, para ver como você foi. Beleza. Lá vai. Eu tirei 11, eu acho. Qual que é a sua jogada de proteção? 13. Foi mal. Não, não foi mal. Não foi mal. Não foi tão bem... Convincente. Não foi tão convincente, mas também você não tirou falha crítica, nem tirou um número muito baixo. Você tirou 10. É que eu sou modesto. Exatamente. Então, eles gostaram da história, mas você vê pelo olhar deles um pouco de descrença em relação a certos floreios. Mas eles pegaram mais ou menos o que realmente aconteceu. Mas eles sabem que você agora, você é um cara que gosta de inventar a história. Você conhece estigma. Inclusive, o Surumun vira para você, né? O Surumun é um dos anões. O Surumun vira para você e fala assim que, caso você é um bom votador de histórias, por sinal, você também sabe cantar? Ah, mas... Sabe. Eu sou mais de dançar. Sabe sim, Valon. Você para de esconder o jogo. É, cantar comigo. É. É muito melhor em cantar. Aliás, trabalhar com cantoria é muito melhor, né, Verusca? Isso aí. Então, vamos lá. Então, vamos cantar. Vamos cantar para acelerar o nosso trabalho. Tá. Deixa aí. Ela é especialista nisso. Aí, eu falo assim, eu vou só me afastar um pouco aqui para poder ver a acústica e eu saio de perto. Eu já estou acostumada. Então, vocês começam a cantar, né? Cantar uma música. Eles puxam a música. Nós somos anões e gostamos de trabalhar com os nossos amigos. O barco, vamos consertar. Lá, 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 lá. Então, vocês vão cantando e com essa canção vocês fazem... Vocês vão se ligando. Fazem um bonding moment. Isso. Vão se ligando com os anões. É. Até que... A gente fica amigui. A gente fica amigui. Vocês terminam. E o Garamum, que foi? Deixa eu botar aqui, ó, os anões. Os anões brothers. Isso. Esse é o Surumun. Esse é o Telemun. Ah, só não tem jeito. E esse é o Garamum. Ó, são gêmeos mesmo. Então... Então... É verdade. Aqui, ó. Esse é o... Mas não pode diferenciar eles, ó. O Surumun parece que é um cara meio febrado, tá? Beleza. Né? Deixa eu só... Isso. Então, esse é o Garamum. Esse é o Surumun. E esse é o Telemun. E o Garamum chega, volta, trazendo um anão muito diferente. Ele tem um chapéu, assim, ele veste roupas meio espalhafatosas, né? E traz um alaúde nas costas. Ele tem um colete todo acolchoado, botas, assim, bem espalhafatosas. Um chapéu de aba larga com uma pena verde sobre o chapéu. Né? E você vê que ele chega e ele é muito carismático, muito alegre, com as bochechas bem rosadas. E uma barba castanha, assim, bem farta. E ele chega acompanhando o Garamum. Só estão os três anões? Esse é o mestre Bó. Só tinha três anões lá? Isso. E tem os outros anões, que eram quatro anões. Tem mais uns outros dois anões, que eles são mais calados, não falam com ninguém, assim, mais mal-humorados. E estão lá também ajudando vocês, né? O Garamum é que foi. E esse é o mestre Bó. O mestre Bó chega, né? Oh, 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 oh! Forasteiros, quanto tempo! Chegaram em boa hora, forasteiros. Sejam bem-vindos. Aqui é a praia da cidade de Pedra de Danwich. Garamum, eu escutei vocês cantando com Surumum e Teramum. E mais esses outros dois, que eu nem lembro o nome deles. Eu escutei vocês cantando juntos, enquanto trabalhavam. Isso é um bom sinal. Nós, anões tacras, nós gostamos de, principalmente, forasteiros que têm a simplicidade de cantar conosco. Porque nós somos os anões que, na nossa cultura, gostam muito de canções. Eu mesmo sou um bardo aqui na cidade. E eu escutei vocês cantando. Inclusive, uma de vocês tem uma voz bem peculiar. Peculiar, é. Verdade, concordo. Bem aguda. Concordo. Eu vi que várias gaivotas voaram nessa região. Caivotas caíram. Voaram para longe. Voaram para longe. Outras morreram, me deram. Eu nunca uso isso, mas eu estou ouvindo. O Surumum e o Teramum se aproximaram do Bó e eles falaram, conversaram com ele, assim, uns pochichos, assim. E o Bó olhou para vocês com uma cara interessada. Sim, Surumum disse que falou para vocês de uma proposta de trabalho, já que vocês chegaram. É lógico que antes, vamos para a cidade para vocês descansarem, vocês não estão com uma aparência muito boa. Quanto tempo vocês passaram no mar, em alto mar? Quatro semanas. Entendi. Quatro semanas. Estão até válidas aqui, ó. No mínimo. No mínimo. Quatro semanas. Puxa vida. Foi difícil. Nossa, vocês realmente... Mas, como eu ouvi dizer que vocês estão buscando o continente de Ré-Anon, fiquem felizes que vocês já estão bastante perto. Que bom. A nossa ilha de Acanária fica próxima ao continente de Ré-Anon, principalmente do reino da Urbaia, que fica no noroeste. Mas, daqui até lá, são quase dois meses de navegação. Navegação difícil, muito difícil, tem vários perigos pelo meio, mas vocês já estão no caminho certo. Ah, que bom. Inclusive, ao ver esta jovem, alta e loura, você me lembra um grupo de Norklunds que vieram, que visitaram a nossa ilha, que de vez em quando visitam a nossa ilha trazendo produtos da Norklundia. Tipo o quê? Que tipo de produto que eles trazem? Eles trazem machados, armas muito bem feitas, inclusive até os nossos mestres ferreiros gostam. E também objetos feitos de marfim, objetos escudos. E em troca, eles levam muitos de nossos produtos e também algumas das nossas especiais espadas que nós fazemos aqui em Pedra de Danute. Ah, sim. Interessante. Então, a gente troca vários tipos de... Armas. São conhecidos como os lobos do mar. A gente já teve alguns problemas com eles, já invadiram, fizeram pilhagem. Mas, atualmente, nós conseguimos um acordo com os Norklunds. Hum, Norklunds. Bem, talvez daqui a duas luas, mais ou menos, pode ser que eles cheguem. Normalmente é nessa época. Nós estamos ainda na primavera, então, no final da primavera, normalmente, é quando eles chegam. Podemos ficar e esperar que venham. De repente, eles têm alguma informação sobre o seu origem? Sim, sim, claro. Isso é muito bom. Mas, enquanto isso... Enquanto isso, eu pretendo fazer uma proposta para vocês. Sim. Mas eu quero escutar as histórias de suas aventuras. Eu sou um bardo, eu coleciono histórias. Por favor. Mas a gente pode contar histórias em volta da mesa do jantar. Em volta de uma lareira. Não, venham comigo para a Pedra de Danilo, onde vocês poderão descansar na taverna... Boi em pé. Na taverna... Qual que é o nome da taverna? Pode inventar o nome da taverna. Boi em pé. Boi em pé. Boi em pé. Boi em pé. Taverna do boi em pé. Não é o touro sentado, é o boi em pé. Taverna do minotauro em pé. É. O inglês é Standing Minotaur. Standing Minotaur Taver. Aí vocês chegam em Pedra de Danilo, é uma pequena vila. É uma vila, tipo uma vila medievalzinha, muito bonitinha. Mas é uma vila de anões. E vocês vão andando pelas ruas... Então, é tudo pititinho. É tudo pititinho? É tudo pititinho. Inclusive, os anões são megalomaníacos. Olha lá. Olha ela, ela é gigante. Ah, só quando é um templo, um castelo que é gigante. O resto é pititinho. Isso, exatamente. É uma vila de grandeza. É uma vila de anões, não é de régua. Isso. Então, vocês vão andando. Vocês veem que é uma vilinha de anões. Muito bonitinha. Inclusive, eu vou pegar aqui uma imagem aqui. E realmente, para a Elza, é meio difícil. Vocês não, que vocês são mais... Baixinhos, pititinhos. Baixinhos, né? São menorzinhos. Eu bato a cabeça toda hora? Fica batendo a cabeça nas placas. Fica batendo a cabeça nas placas. Nas placas. E aí os anõezinhos vão, levantam o braço assim. Não, que droga! Não faça isso! Sai daqui! Porque você bate a cabeça na plaquinha do peixeiro. Bate a cabeça na plaquinha do peixeiro. É uma vila... Lembra muito aquela vila do... Asterix. Ela fica erroscando a cabeça nas roupas penduradas. Fica erroscando a cabeça nas roupas penduradas. E... Show. E, à medida que vocês vão andando, vocês vão andando em direção à tavela do Minotauro em pé. E por onde vocês passam, vocês atraem muitos olhares curiosos. Vocês veem as mulheres, as anãs, que todas elas têm barba. Bota! E tem os anãzinhos também, que também têm barba. São só tão pequenos. Uma barbinha assim, mais ralinha. Um cabanhaquinho. Um cabanhaquinho. E eles vão chegando lá. Ó! Ó! Pedra de Danwit. Exatamente. Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Essa aqui é a velhinha. É bem pequenininha mesmo. Ajeitar aqui. E, à medida que vocês vão caminhando, vocês vão notando outra coisa também. Vocês vão notando que a vila, o povo não é muito feliz. Eles têm umas expressões meio tensas. Eles são cabisbaixos? Não, eles têm uma expressão meio tensa. Ah! Eles não se sentem à vontade. Não se sentem muito à vontade. Isso. Ok? Yes. Estou jogando no... no layer do map. Bonitinho. Aqui em cima tem uma carruagem e tem um anãozinho que é o... o Rob Halford do Villas Priest. Vocês veem, não tem um rei, mas eu só preciso ter uma ideia da vila. Sim, sim. Eu cheguei. Estou aqui já. Então vocês vão andando assim, e vocês veem as expressões tristes e o mestre Bó nota isso, nota que vocês estão vendo. Eles notaram isso, né? E aí depois ele chega e explica para vocês, assim, a voz, a meia-voz. Eu notei que vocês estão vendo que a nossa vila não está muito alegre, né? Como eu. Eu sou... Eu sempre trago alegria para onde vou, mas aqui na nossa vila não está bom, assim. Porque os nossos... os nossos irmãos, né? Os anões macas, que inclusive nós, os anões tacas, nosso clã, nós temos um líder aqui que serve ao rei dos macas, os anões macas. e o problema é que os anões macas estão passando uma situação difícil, muito difícil. E isso está causando uma grande ansiedade em todos nós. Porque o antigo rei dos anões macas desapareceu há muito tempo atrás. O filho dele que assumiu o trono parece que ele não está bem da cabeça. Está doidão? Ele está meio louco. Ele fala de fim de mundo, de que tudo irá se acabar e não consegue governar. O reino está sendo governado pela filha. A irmã dele? Pela irmã dele. É, pela irmã dele. É, pela filha do rei desaparecido. Como é que ele chama? Bem, o rei chama-se Borrem Macra. O rei Borrem Macra desapareceu. Nós, como somos tacas, o nosso clã, em troca de independência, a gente não interfere. A gente apenas paga os tributos e recebe a proteção deles. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo no reino dos macas. Mas o rei Borrem Macra ele desapareceu. Isso que a gente sabe. E o filho dele, que é o Borrem. Borrem? Macra? Borim. Borim. Não, desculpe. Borrem. Borrem, com E. O filho é Borrem. O pai chama Borrem Macra. Borrem Macra. O filho Borrem, parece que ele fez uma expedição. Parece? A voz, esqueci. Parece que ele fez uma expedição para encontrar o rei Borrem Macra, mas ele retornou completamente louco. Inésia, que é a irmã de Borrem, ela é que está praticamente controlando o reino, mas nós não escutamos mais nada sobre o reino. as comitivas que a gente envia para eles, apenas chega próximo ao reino, faz as trocas de produtos e depois retorna. Então, o pessoal aqui está chateado porque a relação com eles é muito forte, muito próxima? Eles estão chateados porque se o reino de Macra estiver com problemas, a nossa proteção, que existem vários outros reinos aqui, e esse é um lugar que tem muitos monstros. Então, a nossa proteção, nós não sabemos se podemos contar com eles no caso de uma necessidade. Inclusive, eu mesmo, eu ia falar isso depois que vocês descansassem, mas eu mesmo estou precisando de escolta para eu ir até a Vila de Maral. A Vila de Maral é porque próximo daqui existem várias vilas de humanos, de colonizados, que vieram de Rianon para cá. Então, eu preciso de uma escolta até a Vila de Maral porque as outras caravanas que foram para a Vila de Maral sofreram ataques de bandidos que infestam as florestas que separam a nossa cidade e a cidade de Maral. Mas, caso vocês queiram, então, essa seria a minha proposta. eu estou disposto eu posso aqui eu estou disposto a pagar para vocês 100 peças de ouro para o grupo para vocês três 100 peças de ouro caso vocês queiram nos escoltar escoltar a nossa caravana que a gente está levando toda a nossa produção de farinha de trigo aqui para ser vendida lá para os humanos de Maral. E vocês estão pensando em quando? Nós pensamos em ir o mais rápido possível. Quão mais rápido que vocês queiram no momento agora que eu posso contar com uma escolta no momento que vocês se descansarem e puderem seguir conosco nós iremos se possível nos próximos três dias. Eu vou dar um passo à frente e vou olha só amor sua proposta é muito interessante a gente pode negociar esse valor mas a gente precisa primeiro descansar e segundo nós estamos totalmente sem provisões e nossos equipamentos já estão muito velhos e usados talvez você possa ajudar a gente com isso então quanto mais rápido você providenciar essas coisas mais rápido a gente consegue sair. Bem eu só vou providenciar se nós fechamos negócio agora eu concordo com eu concordo em eu posso ver aqui com o nosso ferreiro da cidade se ele pode dar uma geral nas armas de vocês consertar afiar espadas consertar escudos às vezes o nosso ferreiro também tem pelo que eu vejo vocês tem um arqueiro entre vocês? Tem alguém com arma aí assim? Eu Nós podemos também fornecer flechas nosso nosso fabricante de flechas é muito bom é um casal de anões e eles chamam-se Caveira Veia é o nome da loja de armas e armaremos parece confiável são muito simpáticos são muito simpáticos são do clã do clã do clã do clã do clã já ouviu falar nossa o nome dele é cã deles mas cuidado cuidado porque eles são meio meio maluquinhos então não se não se se acha estranho se eles começarem a fazer piadinha alguma coisa assim quando vocês forem lá e conversar com eles eles são meio assim são excêntricos mas um povo conservador aqui da cidade aí pra puxar a Elza do lado e falar assim nossa mas esse pessoal não tem uma certa tendência no caminho maluca né aí você vai conseguir esse valor então não mas caso vocês aceitem a gente fornece a hospedagem e alimentação também estão precisando bater nos bandidos né qual que é o prazo quando que você acha que a gente vai terminar essa missão quanto tempo a gente vai ficar em viagem que a gente vai levar você e voltar né a viagem será isso a viagem daqui de pedra nós vamos na verdade nós vamos parar em Maral mas nós vamos a gente vai dar só uma pousada em Maral e depois nós vamos seguir pra Forte Profundo que é que fica na montanha Macra que é a fortaleza principal dos anões Macra em frente ao Forte Profundo fica a vila dos macros então nós vamos é é dar uma uma parada em Maral é mais ou menos uns sete dias até Maral e depois em torno de um ou dois dias até chegar em Forte Profundo certo olha pra facilitar a nossa a nossa conversa aí a nossa negociação eu acho que assim pela pelos nossos serviços e como você vai fornecer todo o amparo e os equipamentos que for necessário eu acho que a gente pode fechar aí em 150 peças pra cada pra te ajudar pra te ajudar infelizmente meu caro infelizmente a nossa vila não está não tem tanto dinheiro assim as vilas nunca tem tanto dinheiro assim pois essas vilas é a gente precisa de arrumar umas vilas com mais dinheiro então é o seguinte vamos fazer um trato aqui a gente fecha por 100 moedas mas as riquezas que a gente arranjar pelo caminho aí fica pra nós sim tudo bem isso aí não haverá discussão então beleza caso alguns bandidos ataquem vocês podem ficar com todos os esportes beleza concordo então a gente pode fechar tudo bem pra vocês meninas tudo bem fechou fechou na verdade eu não ligo por ninguém mas eu ligo por nós três então nesses dias eu vou dar uma acelerada aqui vocês me falam o que vocês fizeram vocês foram lá pra taverna a taverna do minotauro de pé é uma taverna de anões e todos os anões tem muita curiosidade em relação a vocês então vocês falam pra mim o que vocês fazem nesses três dias até o dia que a caravana do mestre Bó irá iniciar a sua jornada a gente só vai fazer os reparos nos nossos equipamentos se tiver que trocar alguma coisa a gente vai trocar vamos pegar lá flechas e sei lá arcos de qualidade já com o pessoal lá do cabeira veia que com certeza deve ter alguma coisa muito boa pra oferecer pra gente é só isso a gente não vai tentar nada não eu vou pra taverna todos os dias eu vou ficar estudando o diário do lagarto necromante lá pra ver se aprende alguma coisa eu vou saber das fofocas lá na taverna todos os dias aqui é a musiquinha de taverna ok vocês vocês foram escutar as fofocas a Erika a Elsa foi atrás das fofocas dos rumores é os rumores isso perguntar sobre os Norpheus lá como quiser você pergunta pra uma velha Anã que ela ela vende purê de batata na rua e ela começa a conversar oh oh minha filha os Norcludes eles costumavam vir aqui pilhar matar destruir até depois que o nosso rei o rei o rei o rei o rei conseguiu vencê-los numa batalha e eles começaram a respeitar a gente né a gente o rei 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 conseguiram conter e derrotar uma uma invasão dos lobos do mar e depois disso eles começaram a comercializar com a gente e tudo é muito interessante eu acho que na vila de Marau tem alguns emigrantes norquilundos lá vocês que cultivam as batatas vocês importam as batatas deles dos norquilundos não nós cultivamos que as nossas batatas aqui são batatas gigantes elas são bem grandes elas são do tamanho de uma melancia não sei se você conhece a fruta chamada melancia não sei é uma fruta que a cidade de Marau produz lá tem plantação de melancia é uma fruta grande assim bem gostosa e doce a nossa é uma batata do tamanho de uma melancia imagina a cabeça de um orque inchada depois de decapitada então tá ah tá ficou mais fácil de imaginar agora entendi vocês produzem só batata ou produz mais coisas? a gente produz batata a gente produz berinjela não sei se vocês conhecem essas coisas não sei a gente produz couve também couve e milho e milho? milho ah não adora milho inclusive o nosso milho aqui a gente chama de milho explosivo você joga ele na na fogueira ele explode assim o que a gente chama de de brancos cocrantes brancos cocrantes que a gente forme ah interessante eu não conheço nada disso depois eu vou experimentar essas essas é é uma delícia a gente tem um prato que é de brancos cocrantes com peixe e é muito gostoso ó interessante e aqui você também tá chateada por causa lá do que o rei o rei borra em braca sumiu? claro claro ele é lendário aqui todo mundo adora ele e sim tô muito triste mas aquela vila de Marau é esquisita por quê? eu acho que eles tem alguma coisa a ver ah esquisito esquisito a vila é toda esquisita toda meio sombriga assim eu não gosto de lá não você já foi lá muitas vezes? eu já fui lá já fui lá e e tem até eu encontrei uns pescadores que tem uns oião esquisito assim sabe meio grande humano já é feio mas eles são mais feios ainda que nem vocês assim vocês são as meninas simpáticas mas olha só não tem barba sem barba não dá uma mulher tem que uma fêmea né porque ela é uma uma fêmea tem que ter barba me desculpa mas isso é uma velha falando eu sou cheio de estereótipos isso é cheio de choque cultural isso é choque cultural é natural quando o que acontece então tá bom beleza aí eu comi lá um purê de batata e fui pra outra vendinha lá beleza aí é aí você escutou outros rumores parecidos tá a Elza escutou outros rumores parecidos que maravam a vida esquisita ali estranha e tudo tá aí deixa eu ver o o Valon Valon o que você fez nos três dias eu vou vou levar os equipamentos pra consertar vou trocar as peças que não dá com certo vou comprar arcos e flechas de qualidade ok ah você foi lá no 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 casal Vasque dos do clã dos Vasque lá no no caveira véia véia caveira véia ô ô ô ô meu calmo assim que você chegou lá ô ô mestre Bom me falou que vocês iam vir aqui aí ah fomos muito bem recomendados pois é aí a esposa dele né que é a senhora Vasque ela vira e fala assim o que que tá acontecendo aí ela tá lá fazendo arma lá pá 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 e se bem ela chega o que que é isso aí marido com quem que você tá conversando aí ele fala não não isso aqui o mestre Bom falou esses são os forasteiros que chegaram na cidade é pra gente ah dar um jeito nas armas dele ah de graça como é que é assim que o Bom quer que a gente faça esse negócio de graça não mas o Bom é o meu amigo não tem nada desse amigo não que coisa é essa como é que o Bom acha que a gente vai chegar não vai você vai cobrar do Bom esse serviço mas 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 ele é meu amigo o que ele pode fazer eu falei pra ele que eu ia fazer um favor pra ele quer saber de favor não vai lá e cobra ou então vai dormir na porta isso o Valor fica assistindo a coisa assim meio assim eu vou desaparecer na sombra não aí 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 o senhor Vasque chega assim e fala assim não não esquenta não pode deixar que eu vou eu vou resolver isso rapidinho e tal ai que bom porque ela parece muito nervosa aí ele sai e deixa você com ela e ela fica batendo assim e olhando enfesada e olhando enfesada pra você com aquele olho parado assim parece que a cada vez que ela batia ela tá querendo bater na sua cabeça aí momentos depois que apareceram uma eternidade voltou o senhor Vasque ele chegou assim na hora que ele chega você sente um cheiro lá delicioso um cheiro assim indescritível você nunca na ilha da sombra você nunca sentiu esse cheiro e aí você vê ele chega assim querida olha eu já conversei com o Bob esse boy ele falou que vai pagar esse serviço sem problema e eu também passei lá na loja da senhora Florinda né e trouxe pra você esse esse bolinho de chocolate aí aí você você fica você fica impressionado como a senhora Vasque transforma aí eles começam a making out lá começam a beijar a sua e fala ai 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 olha pro lado pro outro aí depois eles depois eles param assim e ela fala assim onde estão ela tá toda boazinha onde estão as armas de vocês podem deixar aqui o que o senhor precisa eu só preciso que arrume o que for possível de arrumar troca e ficou preciso você trouxe você bota lá o sacão cheio das armas né e eu gostaria de experimentar os arcos que vocês produzem e as flechas que foram muito bem recomendadas ah mas só joia não você vai experimentar porque cada arco que você levar o bó vai pagar não é mesmo Mariana é né acho que vai ser deixa eu ver esse arco seu eu mostro que porcaria tem mal feito tem mal feito nossa senhora esse aqui parece um produto xanganês xanganês é um continente que fica bem longe lá em Rianon do povo assim com o zóio apertado assim isso aqui parece um produto desse xanganês lá ó esse arco aqui ó porcaria ela pega e quebra o seu arco eu não gosto de ver arco errado aí o senhor basta e chega assim mais um pedacinho de bolinho de chocolate aí o pedacinho ela come assim não você vai você vai levar daqui o meu arco mais caro porque eu quero arrancar o grano daquele bolo tudo bem tudo bem eu posso ver? você vai lá testar o arco? é nós temos aqui um arco meu filho meu menino nós temos um arco aqui chama o arco do cacará dragão esse arco você pode disparar duas flechas ao mesmo tempo ao mesmo tempo ele é ele é duplo pega ó pá aí o o senhor o senhor vai não 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 afasta afasta para trás fala um dois porque está dando muito arco quando você chega muito para frente aí está bom não sei mas e aí não deixou porque agora parou e aí beleza não não é porque é é porque aqui deve bater na parede e voltar tá e agora está joia? está joia não 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 eu fiz esse cacará dragão levei três anos para fazer ele desse jeito não quer nem saber ele custa cinquenta peças de ouro e eu vou arrancar tudo daquele bó me gusta isso mas não isso o bó vai ficar com raiva isso é porque vocês dois ficam de bebedeira lá na taverna do minotauro em pé aí você chega tonto você lembra anteontem que você dormiu na porta que não conseguiu nem abrir a fechadura dona Vasco me mostra eu estou curioso vem comigo vem comigo aí ela vai lá para dentro né e aí tem tem arco tem flecha tem bolestar tem uma zona um negócio assim inclusive tem que tomar cuidado assim para não cair aí você vê que eles têm um nenenzinho assim anão que está lá lidando com duas morning stars assim ele usa a morning star e fica mordendo a morning star assim né ele já tem uma barbichinha uma barbichinha vermelhinha assim embaixo ele só olha de olho para você assim ah meu filho ela passa a mão na cabeça dele e mostra para você um arco maravilhoso assim ele tem ele ele a parte de cima do arco assim como se fosse duas asas de dragão esculpidas né na madeira ela explica isso aqui é pau ferro aqui que nós temos aqui a canária é mais duro que o aço mas é flexível e aí você vê que o arco tem duas aberturas assim de um lado do outro onde dá para colocar duas flechas e atirar duas flechas ao mesmo tempo uma bilha isso é um arco composto bem poderosão bem forte você testa ele assim você vê que ele é ele é pauleira vai precisar de um certo você sente até o seu braço doendo vai precisar de um certo condicionamento físico vai ter que fazer um pouco de ginástica aí Val um pouco de ginástica aí maravilha nossa adorei adorei eu acho que é excepcional realmente é uma obra-prima eu vou ficar vou levar e ele ele é um arco mais dois ainda mais que não é você que vai pagar né mais dois e a habilidade especial dele é atirar duas flechas ao mesmo tempo maravilha quando você atira duas flechas ao mesmo tempo ganha uma penalidade de menos dois então ele fica ele fica normal maravilha não não porque esse mais dois é mais dois no ataque e mais dois no dano isso ele só perde menos dois no ataque e fica um arco normal mais dois no dano mais dois no dano então é um arco composto que dá dano duplo que maravilha tá vou levar flechas e vou então ele dá ela te dá duas alforjas de flechas duas aljavas duas aljavas que alforjas é outra coisa a foja de caçadora que vem na minha cabeça é um negócio pra água pra líquidos é mais uma é duas aljavas aljavas com quantos quantas flechas cabe uma aljava 20 não dá mais 24 uma aljava normal 24 se ela for grande cabe mais então acho melhor uma aljava grande daquelas largas com 50 com 50 beleza com 50 nossa que maravilha ele é um pouquinho pesado esse arco tá mas é eu vou me acostumar com isso exatamente é você tenta acostumar com isso ok então aí ele agradece mas aí ela não deixa você sair ela pede pra você contar histórias de onde você veio e tal aí eles o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor serve você uma uma breja deles né que é bem forte assim de cevada bem grossa que isso aí nos 3 dias você foi indo lá ele foi ajeitando as coisas e tal você foi contando as histórias maravilha tá beleza os 3 dias beleza massa então Maria Luísa os 3 dias ó 3 dias da Verusca quem que ela fez Verusca ninguém fala Verusca 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 ela ficou lá no quartinho dela no alojamento porque ela ficou estudando o diário do necromante lá no lagarto do necromante pra ver se ela aprendia alguma coisa lá no diário dele então ela se isolou assim e nem saiu pra conversar nada pra manter a concentração porque era uma coisa totalmente diferente do que ela era acostumada a lidar ótimo ótimo e aí você aprendeu mais uma magia tá eu vou pegar aqui uma magia legal então você abriu lá e fiz um circo no chão as círculas rumas qual é o círculo qual é o círculo de habilidade qual círculo você pode aprender eu tô agora até o quarto círculo até o quarto círculo ótimo então você descobriu como ele era um necromante certo vou me especializar no coronavírus tá deixa eu pegar aqui ah arcana 4 joia você aprendeu drenar vida ó tá drenar vida arcana 4 alcance 50 metros 1.5 metros por dois níveis então se é 50 metros mais é nível 7 isso nível 7 então é mais 3 pontos mais 1.5 vezes 3 vai dar eu acho 5.5 eu acho de cabeça eu acho que é né porque 3 vezes 5 15 vai 1 3 vezes 1 4.5 4.5 metros 54 55 metros de alcance tem resistência magia o efeito dessa magia é representado por um raio negro de energia negativa que é lançado do dedo do mago em direção a uma criatura o mago deve fazer uma jogada de ataques de toque desconsiderando o bônus da armadura para o alvo do teatro se o ataque for bem sucedido o alvo receberá 1 de 4 níveis negativos caso o alvo receba nível negativo que o deixa abaixo do nível 1 morrerá automaticamente cada nível negativo dá ao alvo menos 1 em todas as jornadas jogadas e perde 1 dado de vida por nível drenado 1 dado de vida de monstro é 10 1 de 10 ele perde 10 10 PVs por nível drenado cada o alvo seja um mago ou um clérigo poderá ainda perderá ainda as magias magorizadas do círculo mais alto caso o morto-vivo seja atingido por essa magia ganhará ela regenera o morto-vivo 1 de 4 mais 5 PVs temporadas por 1 hora legal legal aí se eu dreno a vida eu tiro a vida dele você rola 1 de 4 e ela vem para mim ou não? só sai dele tipo assim eu não posso não só sai dele é você só drena ela não vai para você não beleza é 1 de 4 é 1 de 4 é 1 de 4 níveis negativos isso 1 de 4 níveis negativos só para eu colocar aqui qual que eu sinto isso então por exemplo se você tirar 4 se você tirar 4 você rola 4 de 10 para ver quantos PVs ele vai perder porque é 1 DV por nível drenado então são 4 de 10 por nível e ele ainda fica com menos 1 ok a diferença é que a vida dele está sendo drenada então se ele fizer uma magia de cura ele recupera isso é isso que ele perdeu e aí ele vai enrugando assim vai ficando seco isso então nesses 3 dias você aprendeu mais dessa nova magia beleza os 3 dias se passaram e no terceiro dia né a caravana já está pronta para seguir viagem para a vila de Marau Marau o mestre Bó se aproxima de vocês e é mostra para vocês um mapa da ilha de Arca é Arca é Arca é Arcanária mas eles chamam de é Arcanária mas eles também chamam de Arca normalmente eles chamam de Arca eu vou falar BH isso exatamente Belzonte é Belzonte é Belzonte isso mesmo é Belzonte ok 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 só para só para esclarecer aqui sobre o arco Nito é para disparar as duas flechas eu conto um D8 de cada flecha mais dois ou seja dois D8 mais dois ou vai ser dois D8 mais quatro dois para cada flecha porque cada disparo conta com mais dois né da arma então fica um D8 mais dois mais um D8 mais dois ou fica dois D8 mais quatro dois D8 mais dois como é que é eu estava ajeitando aqui como é que é só para esclarecer aqui como é que vai ser a jogada de ataque desse arco digamos que eu acerte aí ela vai dar dois disparos vai ser um D8 mais dois mais um D8 mais dois porque o arco é mágico né mais dois isso vai ter que rolar para cada um isso beleza tem que rolar para cada um não beleza porque cada flecha atinge o corpo de um nível em áreas diferentes né para simular isso mas o ataque vai ser um ataque só um ataque é um ataque só um ataque só mas mas se você está precisando de acuidade para não ter a penalidade menos dois né ai nossa então aí você usa um você usa uma flecha maravilha ok porque eu imagino que um arco atirando duas flechas ele não é tão acurado quanto o arco que ele não precisa não é não mas aqui é na farra né tipo assim aquele monstrão né é igual no maior do almo mais farra né inclusive inclusive no na época medieval né eu já li sobre isso vi várias vezes às vezes muitas vezes os arqueiros enfiavam a flecha mesmo tiravam a flecha assim se ela estivesse muito perto enfiava mesmo assim aquela cena do Senhor dos Anéis em que os Uruk-hai eles vão lá atrás lá do Frodo lá e o Boromir morre ele tem uma cena do do Legolas em que ele está disparando 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 o orque chega muito perto dele ele tira a flecha da aljava antes de colocar no arco ele esfaqueia com a flecha boca no ar boca até por aí então vocês estão vendo o mapa? sim sim exatamente e ele vai explicando ou meus amigos então aqui é a pedra de Danuit que é onde vocês chegaram essas montanhas que ficam aqui atrás é parte dessa cordilheira chamada a coluna do dragão aqui em cima fica a garra gelada que é uma vila de halflings que vivem aqui a gente de vez em quando faz algum negócio com eles e mais aqui embaixo aqui são as montanhas Macra onde o nosso perdido rei Borrei Macra se perdeu o vale profundo fica aqui mais ao sul e aqui fica a vila de Marau onde nós temos que entregar parte dessa nosso carregamento de trigo esse aqui é o lago Dagon que é onde nós que é onde a vila de Marau nos vende os peixes porque os peixes do lado Dagon são enormes é impressionante e é um lago um lago de água salgada de alguma forma o oceano entra nesse lago por isso é fácil de pescar lá e os peixes são fantásticos e saborosos vocês mesmos já comeram bastante desse peixe aqui o peixe com as as bolinhas brancas crocantes isso é é com isso e aqui e aqui essa parte aqui de dentro é o que nós chamamos de vale do trovão esse é o vale do trovão que é o que? porque durante o verão costuma chover muito e trovoar dia e noite nessa região nós iremos sair daqui de pedra de Danwich daqui de cima descer aqui entrar aqui seguindo essa vila aqui embaixo esse vale aqui até chegar aqui na nascente do lago da Rô caminhando por aqui até chegar na vila de Marau como nós estamos no final da primavera e o início do verão provavelmente nós enfrentaremos bastante muitas chuvas principalmente quando chegamos nessa região aqui por causa do vale do trovão muito úmido então eu acho que vocês se preparem para chuva e lama tem alguma pergunta aqui sobre o mapinha muito bem desenhado muito obrigado isso aqui na verdade esse desenho foi feito pela senhora Vasque ela além de ser uma boa terreira ela também tem o hobby ela que pinta tudo aqui na cidade que maravilha foi bem decorada bem é sempre que eu conheci ela sim ela é muito fera mas o marido dela é um grande amigo meu eu é que fiz eu que convenci a senhora Vasque a casar com o senhor Vasque você que apresentou os dois? sim eu que apresentei eu que fui eu fiz uma música e passei para o senhor Vasque algumas poesias para ele dizer que foi ele que escreveu para convencer ela ela disse que não gostava de Bebum eu falei para ele mas se você não gostar de Bebum nenhum homem dessa vila você não vai poder casar com nenhum homem dessa vila que bonitinha tá no lindo a caravana aqui são duas guerreiras anãs e vão também isso e elas elas raspam as barbas elas raspam as barbas porque elas são jovens e elas não concordam com as idosas as anãs idosas que falam que mulher tem que ter barba elas são de outra geração revoltadas você pôs outra? e a pingolina pingolina tem muitos gêmeos é dá muito gêmeos deve ser a água deve ser a água bem então aí vocês seguiram aqui na caravana está dando para ver aqui a caravana? tá caravana dos anões anõezinhos de capinha os boizinhos exatamente vocês estão seguindo seguiram primeiro, segundo dia foram tranquilos terceiro no terceiro dia começou a chover chover muito à medida que vocês vão entrando lá no vale do dragão do trovão e aí vai chovendo vai chovendo vai chovendo muito e começa aquele lamaçal danado difícil primeiro dia choveu bastante o primeiro dia deu uma segunda uma certa amainada mas aí e a caravana tem em torno de tem sete anões na caravana tem os cinco esses cinco guerreiros que estão andando junto com vocês e mais mais um um mestre um ferreiro né que não é a a senhora básica ela não pôde não pôde ir mas tem um ferreiro um segundo ferreiro que tem na cidade que é um mestre ferreiro meio inverninho e oitavo aposentado por isso porque ele foi pra ganhar uma graninha que é o mestre ferreiro ferrolim eu tive uma ideia aqui se tiver muito difícil da caravana passar ali pelo lamaçal eu conseguiria sei lá já que está molhado aqui eu vou fazer uma uma pista de gelo pra deslizar a carroça bem você consegue fazer no primeiro dia você faz a pista de gelo a carroça passa é assim um dos pontos mais críticos de lama isso é a Elza também vai ajudando a dizim a Elza vai lá e pega a carroça e coloca no ombro quando a carroça cai no atoleiro aí ela vai lá ajuda a atirar no segundo dia você vocês estão conversando né e a carroça atola de novo ela atola de novo só que dessa vez na hora que ela atolou parece que tinha uma pedra lá embaixo então a roda bateu e ela quebrou toda e saiu com parte do carregamento caindo um pouco pra fora e a carroça virando pro lado peixe e aí não vamos perder no carregamento isso ai que lugar feio e aí foi exatamente num pântano isso vocês estavam entrando chegando perto né porque é naquela parte ali vocês pararam aqui exatamente aqui quase na vila quase chegando na vila quase chegando na vila essa região aqui é bem pantanosa vocês começam a notar que as árvores são meio carpomidas meio pretas e tem uma névoa fina no lugar né e vocês chegam nessa região e nessa parte tá bem pantanoso a carroça cai a carroça quebra a roda e fica entalada eu vou na carroça e vou manter um perímetro de segurança vou ficar de guarda quando vocês vão em um são várias são várias carroças interligadas né quando vocês vão numa das carroças na carroça onde tá o mestre ferreiro perdolim né vocês entram lá ele tá com febre deitado o mestre bota tentando assim ele tá com com a manta até o pescoço sim a barba dele é branquinha ele é um anãozinho bem velhinho e tá lá tossindo oh 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 meus amigos olha que terrível o nosso mestre ferreiro não vai poder consertar essa roda nós que já estamos tão próximos a vila sim mas se vocês se vocês puderem ir até Maral encontrar com Jorá que é o meu amigo de longa data ele é humano humano ele é humano mas bem parrudão assim e ele é o ferreiro da cidade de Maral e ele é meu amigo de longa data se vocês puderem ir lá e para para que para trazer o Jorá até aqui para consertar essa roda senão a gente não vai conseguir chegar até Maral eu sei que tá chovendo muito que é muito difícil mas é o único jeito e eu eu tô com receio de enviar os meus guerreiros juntos com vocês porque essa região como eu disse tem muito bandido vocês vão ficar bem não tem mas vocês vocês são maiores que nós não a gente anda mais devagar assim por causa do nosso tamanho vocês podem caminhar mais rápido eu acho que vocês chegarão principalmente com essa jovem com esses poderes fantásticos que ela tem de congelar o lama e dá pra andar por cima não vamos sim vamos o mais rápido possível tem animais que nós podemos levar e nos de montaria pra ir mais rápido ah sim claro levem três dos nossos cavalos e além disso tome este medalhão a gente passa um medalhão é um medalhão que tem um um anão é um medalhão que tem uma mão segurando uma cerveja né vamos segurando uma cerveja com as notas musicais assim em torno e embaixo escrito assim em casa de necessidade não não embaixo está escrito assim pô o melhor bardo de arca de arca né é um medalhão de propaganda que ele usa que ele dá pra poder passar velas e aí no verso tem como entrar em contato com ele no verso ele tem é é é é não é barraco barraco 3 da vila de pedra de danoite tá atrás entre em contato para festas casamento batizado formatura formatura e enterro de anão entre em contato com pó o melhor bardo de arca então ele dá pra você ah e não é só por favor apresse-se porque eu não estou levando só grãos de trigo né grãos de cevada grãos a gente está tomando farinha de trigo temperos e até massas ó tem massas sim é lá pedra de danoite é famosa aí vocês lembraram né faz um retcon vocês lembraram que lá na taverna vocês comeram uns macarrão muito bom eu sei que tem muita coisa feita com batata mas macarrão não sabia não macarrão tem de batata ah batata ah ok e aí vocês vocês decidem ir ou vocês decidem tentar consertar a roda não 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 assim perguntar pro cara do fubó ó vocês a escolta de vocês vai ficar bem aqui vocês são suficientes pra se aparecerem sofrerem algum ataque aí nós vamos pra cidade sim 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 ah garamum maguila maguila pingulina telemum e surumum são mais que o suficiente eu acredito que que nós não teremos problemas e se tivermos nós conseguiremos ah eu já faço isso na página yes e se tiver problema nós poderemos cuidar desses problemas tá beleza ok então nós vamos pessoal anda lá deixa eu fazer uma pergunta pro Valon você consegue fazer um perímetro de armadilhas aqui pra que eles fiquem mais seguros eu que consigo mas avisa pra eles vou pegar vou pegar vou pegar e vou umas cordas e vou camuflar vou fazer uns umas arapucas assim umas umas sirenes e quando alguma coisa se aproximar eles vão ter vão ser avisados é Valon seria surpreendista de surpresa né ok então você botou as armadilhas lá ok então vocês seguem pra vila de Maral né de a cavalo vocês chegam em algumas horas na vila de Maral sem nenhum problema a gente chega lá de boa nem no encontro aleatório no cabelo tava perto também né tava perto tava perto quando a gente chega tem guardas na estrada na cidade ou alguma coisa bem deixa eu só dar um longe aqui já tá aparecendo a filinha de Maral bonitinha ela nessa fila de Maral tem mais tem várias raças né tem humanos tem anões isso tem humanos tem anões deixa eu só levar vocês pra lá é porque as casas aqui são maiores é não vai bater a cabeça aqui nas placas ok ok trazer vocês pra cá Ó, eu gostei da musiquinha, é a musiquinha de chegar na cidade? A musiquinha de chegar na cidade. Vocês estão chegando na cidade e... A musiquinha de chegar na cidade. Isso. Então, vocês chegam na cidade e imediatamente são abordados. Vocês veem, as pessoas olham assim pra vocês com certa estranheza, mas... Na entrada da cidade, vocês atravessam a entrada da cidade. A cidade não é fortificada, mas tem os milicianos. Vocês entram na cidade e, rapidamente, dois milicianos saem correndo atrás do cavalo de vocês. Vocês entram... Provavelmente vocês entram com urgência, vocês estão com urgência. Já vou em direção deles e... Por favor, por favor, diga onde fica o ferreiro. Ai, não. Isso não é bem. Calma, calma! Eles apontam as suas... São humanos, tá? Eles são... A pele deles é mais morena, sim. E eles apontam as suas lanças pra vocês... Esperem, esperem! De onde vocês vêm? De qual reino vocês estão vindo? Estamos vindo da vila... Da vila dos anões. Eles estão com problemas. A caposta quebrou aqui perto e vindo buscar o ferreiro. Mas esperem, esperem! Eu tenho que ver... Antes de vocês... Calma! Antes de vocês entrarem na cidade... Esperem que... Nós temos que chamar o nosso comandante, Titus Gatti, para... Para... É... Reconhecer vocês? Só um segundo! Aguardem! Tá! Nós temos aqui o... O medalhão aqui? O medalhão? É! Aí o soldado... Do Bar do Boca! Fica assim... Deixa eu ver esse negócio aí! Bar do Boca enviou a gente! Você sabe ler? Hum... Vocês estão vindo... Vocês são da vila de Pedra de Dunwich? Isso! A gente veio de lá! A gente veio de lá! Nós estamos espontando a caravana! A gente não é! É! Bem de lá, mas viemos de lá! Mas... Sim, mas... Infelizmente eu não posso... Eu não posso liberar! Eu tenho que esperar... O meu capitão! Anda homem! Seja breve! Você vê que ele olha assim para trás... Ele vai... É... Olha para um lado... Olha para o outro assim... Vocês veem que... O outro miliciano corre... E depois ele chega! Ele chega com um guerreiro alto... Alto... Muito forte... Né? Pele negra... Mais alto que a Elza? Mais alto que a... Não! Do tamanho da Elza! Do tamanho alto que a... Mais alto que a Elza é impossível! Mas o tamanho da Elza... São os parentes dela mesmo! Isso! Ó! Uh! É ele chega assim? O que está acontecendo aqui? Ah... Nós precisamos... Gotos! O nome do soldadinho é Gotos! O que está acontecendo aqui? Gotos! Quem? Quem são estes? Quem são estes? Forasteiros? Quem são vocês? Apresentem-se! Eu sou Elza! Nós somos a escolta do mestre... O mestre Bó... Ó! O mestre... Mestre Bó de Pedra de Danuit! Isso! Ele era para ter chegado aqui hoje de manhã... O que aconteceu? Se vocês não tiveram... Está chovendo muito, tá? Então assim ó... Vamos ajudar... Nós precisamos que o guerreiro ajude e conserte a roda da carroça... Eles estão lá no meio do brejo lá e a ponto de ser atacado... Ah! O guerreiro jorra! Jorra! É! Isso mesmo! Hum... Então... Sigam-me! Sigam-me! Ele vai levando... Sigam-me! Ele vai levando vocês por dentro da vila... As pessoas da vila vão olhando... Eles olham para vocês assim... Você vê que o pessoal da vila é meio assim medroso assim... Eles abram as janelas, olham... Tem algumas pessoas na rua... Está de noite já... Em torno de umas 9 horas da noite... Está chovendo muito... Então está muito escuro... O Titus Gat leva vocês... Até... Numa área... Na... Na vila... Deixa eu mostrar aqui a vila... Titus Gat... Titus Gatinho... Titus Gat... Capitão Titus Gat... Capitão... Capitão... Ao mesmo tempo você vê a vila aqui... Deixa eu mostrar aqui ó... A vila... Sim... Isso... Ah... Essa é a vila... Tá... Então... O Titus... Isso... Isso... O Titus Gat... Você vê que a vila aqui, olha, ela tem um templo, tem um templo estranho, tem uma mansão grande, essa é uma parte da vila, aqui é a forja, está vendo aqui a forja, aqui tem um templo, isso aqui é um templo sagrado, com um símbolo, assim, de, deixa eu ver aqui, eu reconheço, o símbolo, o símbolo é um símbolo de uma mãe, uma imagem estilizada de uma mãe com seios fartos, como se fosse uma deusa da fertilidade, é um desenho estilizado de uma mãe com seios fartos. E aqui tem uma mansão bem grande, outra casa, e aqui tem uma torre, na verdade isso aqui é uma torre, e essa torre, na ponta dela, tem essa ponta estranha, assim, com uma escultura, uma espécie de escultura estilizada na ponta, e ela brilha com um brilho branco, brilha e brilha pequeno, poder forte e pulsa. Mas ela parece, o brilho sai dela, né, não é como se ele estivesse sempre iluminado. Isso, exatamente, exatamente. Aí vocês vão andando, vão caminhando lá, até chegar na forja. E é uma forja grande, está bem quente, assim, vocês escutam aquele barulho, pá, 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 de um martelo batendo na bigorna, e vocês veem um senhor careca, de grandes barbas, né, você vê que as barbas são brancas, os cabelos são brancos, o rosto dele já é bem vincado pelo tempo, ele tem algumas manchas, né, de idade, porém, ele é forte pra caramba, é pau-pereira, e ele bate com uma violência enorme, está lá forjando um machado gigantesco. E quem está ajudando ele a forjar o machado é uma jovem, né, grande também, essa é do tamanho da Elza, e também o cabelo dela é meio loiro, meio prateado, assim, e ela também é muito forte, também é tão forte quanto o senhor. E pela fisionomia, vocês notam que os dois provavelmente são... Pai e filho. Pai e filha, ou marido e mulher. Não, marido e mulher não, porque eles parecem muito, pai e filha. Então esse é o Ferreiro Jorra. Ah, ele não é careca, ele tem um cabelinho, ele tem um cabelinho bem grado. E também por causa de diferença de idade, né, porque... Isso, é, a diferença de idade é muito... Não é nem qual é a graça dessa doçura. Eu vou me arrumar, assim, ó. E ela está lá ajudando, botando lá o machado, né, e o Ferreiro. O Ferreiro olha, assim, títulos. O que é essa hora da noite? O que é que ele está falando? Eu já estava fechando aqui o... Barraco. O meu serviço de hoje? Não, Jorra. O mestre Bó, lá da Pedra de Dunwich, está precisando de ajuda. Parece que o mestre... Parece que a caravana deles quebrou a roda, né. E esses... Esses forasteiros aqui estão escutando o mestre Bó. O pessoal está cantando? Que legal. É, isso é a música da taverna. É. Eu chego lá e falo assim... Rápido, nós precisamos da ajuda de... Oi! Como é seu nome? Senhorita. Belezura. É você mesmo que eles estavam procurando? A Brina, você pode nos ajudar? Agora é a música de conversa. Ela olha assim pra você e fala assim... Quem é você? Quem é você? Não é você. Permita-me me apresentar, senhorita. Me chamo Valon. Estou aqui a mando de mestre Bó. Precisamos que vocês nos ajudem a consertar a roda da carroça que está trazendo os mantimentos. Então você é um eco humano. Porque você repetiu exatamente o que eu estou mandando do Titus. Acabou de falar. Ah, é que me desculpe. A sua beleza tirou toda a minha atenção da conversa. Beleza. Pelo menos você é mais um desses partos vagabundos, né? Não. Eu não... Eu odeio partos. Eu também. Eu também odeio partos. Olha, você que não é parto, mas vagabundo ele é. Ah, amiga, obrigado pelo aviso. Já estou de olho nesse aí. Eu só tenho certo. Mas a quem eu dirijo minhas palavras? Como é seu nome? Aí ela olha assim pra você assim... Tem uma urgência em você querendo saber o meu nome. Pai, deixa eu pegar o equipamento todo, eu mesmo vou lá e conserto essa roda. Aí o Jorra fala assim... Não, minha filha, fica aí. Está muito perigoso de noite. Você sabe que tem bandidos naquela região. Não. Não. Pode deixar que eu dou conta. Não quero que o senhor pegue a pneumonia. Fica aí, comandante Titus. Eu sigo com esses forasteiros e esse bardinho aí metido a sedutor. E nós vamos lá dar um jeito nesse negócio. Inclusive, se o Titus quiser ir com a gente também, acho que toda ajuda é bem aqui. Aí o Titus... Olha a Bela, escuta bem em mim. Titus, olha assim para a Verusca. Verusca. Rola aí, Verusca. Rola o seu... Vamos ver se o Titus vem com a gente. O meu charme. Deixa eu abrir minha ficha aqui. Nossa, eu acho que eu nem tenho carinho. Vamos lá. É jogada de proteção? Não, é jogada simples. Rui. Nossa, ruim. Foi ruim. Ruim? Sim. Ah, beleza. Então, o Titus olha assim e fala assim, não, não. Eu aguardo por vocês aqui. Caso tenha algum problema, se vocês não retornarem... Boa. Se vocês não retornarem em... Três horas. Em algumas badaladas, né? Porque na era medieval falava badalada do fim. Toda hora, em algumas badaladas do nosso templo, o templo de Shubi, que a gente tem aqui. O templo de Shubi. Eu irei lá com os meus homens para ver o que está acontecendo. É Shubi. Mas, vocês disseram, parece que o mestre Ferdulim está passando mal? Sim, ele está com uma febre muito alta. Não tinha condição nenhuma de arrumar a roça, pois trazíamos com tanta pressa. Sim, então, aí o comandante Titus fala para você. Bem, então, se vocês trouxerem Ferdulim e ele estiver doente, levem imediatamente para o templo de Shubi, pois lá, madame, madre Dronita de Eve poderá cuidar deles. Lá, ela, vocês, quando chegarem lá, diga que fui eu, o capitão Titus Gaet, que enviou vocês com o mestre Ferdulim. Se bem que ela recebe todos aqueles que têm coração puro e aceitem Shubi, a grande mãe, em seus corações. Olha, pessoal, se ficarmos conversando mais tempo aqui, temo que possa ser tarde demais. É, também, eu achei que a gente está demorando demais para voltar lá e ajudar o pessoal. Beleza, então, a Marva, ela sobe, ela chega com vocês, ela pega o cavalo dela e acompanha vocês, vocês vão no pau, voltando lá para a caravana. Ok. Ok? Quando vocês chegam lá, na caravana, o que que acontece? Vocês chegam lá e vocês encontram a caravana toda destruída. Tudo, vários carregamentos julgados para todos os lados, marcas de sangue por todos os lados. Nossa, a cena de toda destruição. Toda destruição. E as carroças viradas. E os corpos? Sem corpos? Vocês vão começar a procurar por corpos. A Marva, né, que está junto com vocês, elas... Ah, eu tenho que trazer vocês. A Marva está junto com vocês. Deixa eu pegar ela aqui. Marva. 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 Ela começa a entrar, né, e ela começa a vasculhar nos destroços das carroças. Vocês fazem a mesma coisa? Sim. Sim. Marva, procure por rastros. Talvez eles tenham fugido e se escondido. Deixa comigo. Vou vasculhar ali também, assim. Tá. Vou fazer, então, um teste de percepção aqui. Eu tenho a perícia e a percepção. Se eu tirar de 1 a 3, eu sou bem-sucedido no D6. Ok. Lá vai. Não. Ok. Chegar aqui. E aí. E aí. E aí. Obrigado.